Espaço aberto para um mini diálogo! Como é que vai você? Interrogação, reticências, abre aspas, três pontinhos, mal, vírgula, bem, vírgula, mais ou menos, vírgula, reticências, dois pontinhos, underline, linguagem de computador, escalação... Traz na mesa, Alan! Alan, traz na mesa! Vai no pique, Alan, Alan! Aqui, aqui, aqui! Hoje tá sem cachê! Faz uma brossa!